Eu trabalho na jaqueira. Nós estamos aqui na casa do seu Severino. É. Vugo Severininho da sanfona. É. Sabe quantos anos o Severininho tem? 98 anos de idade. É. Ainda puxa um fole que eu vou te contar. Puxa. Inveja qualquer bom sanfoneiro. Inveja qualquer Luiz Gonzaga. Agora ele... Agora ele vai contar aqui a história... Da cobra. Da cobra. Que cobra foi essa que o senhor viu seu Severino? A cobra que ele chama cobra de viado. Eita! Cuidado! É. A cobra era dessa costura. E que altura era o monte? Mas a rodilha da cobra, qual era o tamanho da rodilha? É. A rodilha? A rodilha da cobra. Que tamanho que ela era? Dessa altura. É o cabra macho. Peixinho de nossa mãe. E a boca? E a boca? Não. A boca ela não abriu. Mas a cabeça era grande. Pô. Não. Eu tô falando é sério. Não tô doida não. Eu vim do barracão. Uma cidadezinha aqui lá. Eu fui trabalhar. Vicente Brava. Vicente Brava era o duro do Porto. Nem sei. Aí... Eu trabalhava sempre pra ele, né? Fazendo... Conceito, essas coisas de... De casa e tudo. Certo. Aí... Eu disse... Querido, você já viu cobra grande aqui? Eu disse... Não. Aqui... A filhinha desse rio aqui... Esse miarinho aqui... Aqui tem uma cobra, aqui no barracão. Ela não se apessa tá assim todo... Todo dia, não. Mas tem dia que ela... Ela sai pra cobra. Eu disse... E não pega ninguém, não. Até agora não pegou, não. Mas a gente comenta o pessoal. Cuidado que a cobra é grossa. Aí o senhor já disse... Ela se viu... Enquanto tá... Do lado de fora da árvore... É por ser que ela não seia. Você vendo assim... Você tem coragem de rapé. Não, não. A cobra é dessa costura. E que tamanho que ela era? Que tamanho que ela era? Que tamanho que ela era? Que tamanho é? É, alto ouro. É, um monte. É, um monte, né? Desse tamanho. No Maranhão... Aqueles lugares pra lá... São estradas, são pobres... Tem cobra que você não chega nem perto. É, cobra. É. Aí... Se o chefe desse aí... Ele... Chegou e disse... Como é que faz aí? Aí o cachorro... Você não pode matar, não. Se você matar, você faz crise. O Ibama lhe mata. Mata você. Perde o chefe. E aí, diz aí. E o que é que faz? Você manda avisar pro Ibama... Deixa lá e não deixa o menino contar nem uma mulher. Certo. Na mulher sai grave. E a mulher ainda é mais perigoso. O negócio de cobra... Começa a chiscar por ali... A chiscar por ali... A chiscar por ali... Vá! É... Carrega meio pra dentro da boca e engole. É... Ó! Deve seu boneiro? O que também que era? Também que era? A boca dele era assim, ó. Eita! A gente tá aqui, ó. Com o seu Sivirino aqui, ó. Contando a história da cobra, ó. A história da cobra, né, seu Sivirino? É. É o pai do Marcelo Reis aqui, ó. E não é história de pescador, não, viu? Porque ele não tava pescando, não. Ele tava caçando. É história de caçador. Mas é real. 98 anos no escuro aqui, não mente não, viu? O cara viu. E eu sou prova. E diz, o que é que eu faço? O senhor telefona pro Ibama que ele veio. Ele veio e veio. Aí... Telefona pra pedeira. Aí o Ibama veio. No carro. E a gaiola de levar. Cadê a bicha? Aí dentro dessa moita aí. Tá aí dentro. Vai mais uma cobra desse tamanho. Uma gaiola não cabe, não. Tem que ser uma jaula. Escuta. Aí... O chefe desceu. Às vezes, ele tem uma parede, né? Desceu com aquela parede na onda. Desceu doido. Era o traque dentro do estado. Aí ele olhou assim. Lá está a rua, não é? Bicha, mano. O cabaneiro falou. E o homem disse, eita, cobrou. Já peguei muitas cobras. Mais uma dessa altura ainda não tinha visto. Eita. Rapaz, e essa coba aqui nunca pegou? Não. É, mano. Onde é essa coba? Já foi pega. Porque sendo brava, era vira molesta quando a pessoa mexe com ela. Aí ele disse... Ficou afungando. É. Aí eles vão e pegam. Bota dentro daquele caixão. E bota lá. Desde o carro. É para ir para São Luís. Aí eles vão tirar o veneno, se ela tiver veneno. Que coba de viado não tem veneno. Essa que chama coba de viado. Ela até mata de arruxo. Vixe Maria. Ela rola na pessoa assim e mata. Porque é um bicho. É que é sucuri. É sucuri. É sucuri. É sucuri, né? Hoje não é mais... Aí, quando foi um dia... Aí eu estava lá e cheio o centro bravo trabalhando. Vira gente para dar lá na rua. Na Vila do Rio. Olha. E a cobra ficou brava quando viu o povo? Hã? Ela ficou brava quando viu o povo? É? Ai que cheio. Ela se ficou mais...